Caso Ana Sofia, foi apreendido pela polícia para investigação, mais um mecanismo que pode abrir uma linha de investigação, o carro do casal que foi apreendido pela polícia. Vamos trazer os detalhes com o Diego, ele vai relatar que carro é esse, quais as circunstâncias que esse casal, esse carro foi apreendido. Na tela. Mais um desdobramento na investigação sobre o desaparecimento da garota Ana Sofia no último dia 4 de julho deste ano. Olha, atenção, a polícia civil, através de ordem judicial, apreendeu o carro do casal, investigado pelo desaparecimento da menina. O casal é uma professora que vem a ser a vice-diretora da escola onde Ana Sofia estudava e o Tiago, seu esposo, que trabalhava e trabalha como vigilante num condomínio de luxo da cidade lá de Bananeiras. Mas atenção, minha Paraíba, a polícia civil apreendeu um argo vermelho, um carro argo da Fiat de propriedade do casal, onde aparece aquela imagem que supostamente seria Ana Sofia entrando naquela casa. Uma câmera, uma imagem que foi filmada na casa desse casal, as imagens já estão no Instituto de Polícia Científica, aqui na Paraíba, no bairro do Cristo Redentor. Não se tem ainda a conclusão, mas se fala da possibilidade de ser Ana Sofia entrando na casa desse casal. A polícia civil fez a apreensão do veículo que deverá passar por perícia. A apreensão foi através de ordem judicial, a polícia requereu a justiça e a justiça concedeu a ordem de busca e apreensão do veículo para que passe por uma perícia. Outra informação também é que a polícia esteve também fazendo a averiguação no condomínio de luxo em Bananeiras, onde o Tiago trabalha como vigilante. Esta semana, anteontem, investigadores estiveram no condomínio. O que a Paraíba precisa, o que a sociedade precisa, é um desfecho desse caso. Porque o caso que já durou mais de dois meses, diferente, né? Em função do que aconteceu com essa menina, o autor ou os autores tentaram deixar de provas, isso é uma questão muito, muito óbvia. Eu não posso emitir um comentário pelo que... no achismo. Tudo tem que ter uma linha de investigação. Esse caso que o Diego se reportou aí, é uma linha que a polícia tem. Então, se a justiça determinou, tem algo para ser investigado. Mesmo que o carro ou alguém não tenha nenhum envolvimento. Mas, quem não tem, quem não teme, quem não deve, não teme. Então, é deixar investigar. E eu espero que a polícia... Ontem eu conversei com a doutora Cileiro, conversei com fontes da segurança pública. Eles não estão falando, não estão dando entrevista, exatamente porque é um jogo de quebra-cabeça. Mas, porque demorou demais para chegar a determinadas situações. Demorou muito tempo. E, se essa menina estiver viva, que eu não acredito, eu vou ser muito sincero a vocês. Eu não acredito. Para mim, seria Deus. E eu não acredito que essa menina esteja viva. Eu não vou querer ser... Ah, não, não, mas eu acho... Agora, não, eu vim dizer, porque é evidente... Nada disso. Eu não acredito que ela esteja viva. Porque, com toda essa pressão de dois meses, se essa menina tivesse viva, alguém já tinha entregado a ela. Não tenho dúvida. E é uma menina inteligente. Dois meses, numa situação como essa, extremamente delicada. Agora, que alguém que praticou, seja lá sequestro ou morte, não sei, aí só as investigações a gente vai dizer, ele conseguiu destruir provas. E muitas. Eu lembro, eu lembro que o repórter Jaime Assis, jornalista competente, que tem uma visão com o cinegrafista Júlio Dias, ele mostrou o saco de pipoca que ela estava comendo na casa da vizinha com a amiguinha, jogada do lado de fora da janela. Ele mostrou isso na matéria. Ele voltou lá, uma semana depois, o saco de pipoca ainda estava lá. Já é macio, tem imagem desse saco de pipoca. Então, é investigar, é aguardar para ver. Trabalhar com o machismo, numa situação como essa, delicada, muito complexa. Não podemos aqui, de hipótese alguma, condenar inocente nem absorver culpado. O papel da imprensa é reportar. E o fato acontecendo, a gente está aqui para poder relatar. Um abraço, Diego. Parabéns aí pela matéria.